São Luís Maria Grignon de Montfort, um santo, um profeta, que marcou a história. No dia de hoje vamos conhecer ao menos um fato da vida dele, um fato do final de sua vida. Finis coronat opus, diz o ditado latino. O fim corou a obra. Vamos ver como que esse santo terminou sua vida nesta terra. Antes propriamente de nós começarmos a contar o fato dele, vamos como de costume nos voltarmos à Nossa Senhora, abrir nosso coração e cantar aqui o nosso gregoriano pedindo graças à Nossa Senhora para esta nossa conversa, para este nosso convívio com os santos. Música Amém São Luís Maria Grignon de Montfort, santo francês, que viveu antes da Revolução Francesa. São Luís Maria Grignon de Montfort é um santo que tem escritos proféticos, visões do futuro. Aquela oração abrasada dele, não sei se conhecem ou não, quem não conhece procura aí na internet, no Google, como dizem aí fora, dizem os que acompanham a internet. Procurem aí, oração abrasada. É uma oração lindíssima. Ele fala com fogo, ele fala da santidade na igreja, ele fala das dificuldades que o mundo viveria, das crises pelas quais o mundo passaria, ele fala de missionários santos, que ele chama de apóstolos dos últimos tempos. Ele fala, olha, é espetacular, vale a pena, aconselho a todos procurarem. Oração abrasada, leiam com amor, não leiam com amor, né? Rezem, porque é uma oração, deve ser rezada, mas com calma, com tranquilidade, bem meditada. Vão gostar muito e se tivermos oportunidade de nos encontrarmos, aqueles que participam do nosso programa, me contem depois o que acharam da oração abrasada de São Luís Maria Grignon de Montfort. São Luís Maria Grignon de Montfort, o doutor Plínio comentava o seguinte, doutor Plínio, que é o mestre, doutor Plínio Correio de Oliveira, é o mestre formador de Monsenhor João Clá, que é o fundador dos Arautos do Evangelho. Doutor Plínio, de onde nasceu a nossa espiritualidade, ele teve muita ligação com os Carmelitas, foi terceiro Carmelita, e depois deu início à obra dele, e depois desembocou-se, esta obra desembocou nos Arautos do Evangelho. O que acontece? Doutor Plínio, ele dizia o seguinte, que ele sempre teve muita devoção aos santos, né? Quando ele ouviu contar a história de São Luís Maria Grignon de Montfort, ele comentou, a igreja proíbe de comparar a santidade, né? Isso aqui é mais santo que o outro, não pode, né? É santo porque é santo, cada um é a maneira que Deus escolheu um santo de um país, vai ser diferente de um santo de outro país, ou do mesmo país, haverá sempre diferenças, né? Mas ele dizia, quando eu conheci a história de São Luís Maria Grignon de Montfort, eu posso dizer, isso sim sem errar, porque a igreja não proibiu isso, eu posso dizer que eu gostei mais dele do que de todos os outros santos. Imagina só, para dizer, o doutor Plínio tem dito uma coisa dessas, que era um santo mesmo, um santaço. São Luís Maria Grignon de Montfort foi super perseguido durante a vida, e qualquer dia eu conto alguns fatos das perseguições que ele sofreu. No fim da vida, chega no momento da agonia, momento da morte, ele está sofrendo, vendo que vai aparecer diante de Deus, quando ele está já nos últimos momentos, está no último austro praticamente, São Luís Maria Grignon de Montfort deixa a terra dizendo esta frase. Esse santo, imagine só, deixa a terra dizendo esta frase, afinal, Senhor, não pecarei mais, e depois morre. Imagine só, se São Luís Maria Grignon de Montfort deixou a terra julgando-se um pecador, e agradecendo porque não pecaria mais, ele que era um santo do qual nós não somos dignos de nos colar os locais onde ele pisou. O que devemos dizer nós em nossa vida? Será que eu não tenho um orgulho escondido aí dentro da minha alma, que me leva a julgar que eu sou um colosso? Um colosso. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, porque eu não sei das quantas, e acho que é humilde. E acha que é humilde. Mas eu e eu... Já viram ambulância? Isso vira ambulância. Quando a pessoa começa a falar muito de si, vira uma ambulância. É, o, é, o, é, o... Já vira isso aí, né? É um negócio insuportável. Às vezes dá vergonha de participar do gênero humano quando a gente vê umas pessoas com orgulho que tem. Espero que não seja o seu caso, que está me ouvindo aí do outro lado. Mas se for, tranquilidade. Deus corrige qualquer problema. Ele é a regra de dentro da alma, contanto que nós pensamos, pensamos com humildade. Vamos pedir a São Luís Maria Grignon de Montfort essa santidade de vida. Buscar a santidade é reconhecer esse pecador, é reconhecer que tem defeitos, e saber que nós somos pecados, somos fracos, mas que com a graça de Deus podemos nos santificar. Quem santifica é Deus. O homem não vale nada por si. Com a graça de Deus, ele pode ser um São Luís Maria Grignon de Montfort. Que ele, São Luís, o acompanhe, a acompanhe no dia de hoje, esteja ao seu lado para lhe proteger, inspirar, auxiliar. Ele é um grande santo mariano. Marcou a história. Se querem um livro para ler, para buscar a santidade e o verdadeiro amor à Nossa Senhora, busquem aí. Tentem comprar esse livro, é fácil de encontrar, ou busquem pela internet. Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Eu aconselho, peguem esse livro, leiam. Lá no final ele tem uma explicação da preparação de como alguém se consagra à Nossa Senhora. Consagrem-se à Nossa Senhora. Querem uma solução para os problemas? Querem uma solução para a situação desse mundo? Querem uma solução para a santificação da própria alma? Consagrem-se à Nossa Senhora como escravos de amor. Peguem o livro, leiam com calma, façam preparação, rezem a oração abrasada e, no final, vida transformada. Que Nossa Senhora abençoe, hoje rezarei por você. Salve Maria! Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. Amém.